Olá pessoal a todos que estão nos acompanhando agora às 13 horas e 23 minutos nós abrimos o roteiro da reunião para eleição de presidente e relator de comissão especial de estudo então repetindo aí às 13 horas e 23 minutos do dia 24 do 11 do plenácio Euvescio Arantes vou proceder a chamada nominal dos vereadores e vereadoras Luíde Gonçalves Cleiton Xavier vereador Cleiton Xavier vereador Braulio Lara vereador Bispo Fernando Luiz vereador Fernando Luiz eu vereador Elinho presente então havendo coro regimental com a presença de três vereadores eu vereador Elinho, Braulio Lara e Luíde Gonçalves declara aberta a primeira reunião da comissão especial constituída para promover estudos relativos à modernização do código de edificação do município de Belo Horizonte esta reunião se destina a eleição do presidente e relator dessa comissão fixação do horário, dia, fixação do local, dia e horário de realização das reuniões dois, apresentação das candidaturas declara aberta a apresentação de candidaturas para presidente alguém vereador Elinho gostaria de me candidatar como presidente alguém mais gostaria de se candidatar como presidente dessa comissão eu só queria informar que eu estou presente na reunião com a presença do vereador Cleiton Xavier também bom após quem se apresentou para presidente é o vereador Braulio Lara então o vereador se apresenta como candidato à presidência então em discussão as candidaturas para para a presidência em votação como vota a vereadora Luíde Gonçalves de acordo com o Braulio como presidente como vota vereador Cleiton Xavier vereador Cleiton de acordo com o vereador Braulio Lara presidente como vota vereador Braulio Lara de acordo com a minha candidatura eu também voto de acordo então fica aprovado o presidente então eu é fica encerrada a discussão passamos a votação como agora é o seguinte a segunda parte é como relator então eu vou passar a presidência para o nosso então presidente Braulio Lara obrigado vereador Elinho então dando continuidade a essa reunião eu gostaria de passar portanto para as candidaturas para relator eu declaro aberto então a apresentação de candidaturas para a relatoria dessa comissão vereador Cleiton Xavier pois não presidente a gente está abrindo a apresentação de candidaturas para a relatoria eu apresento o meu nome para a relatoria vereadora Luiz Gonçalves a senhora pediu a palavra? não, não já que o vereador Cresce candidatou eu estou de acordo aí maravilha então eu relato a candidatura do senhor vereador Cleiton Xavier que se apresentou como o candidato a relator então eu coloco em discussão em votação como vota o vereador Elinho da farmácia eu estou de acordo vereadora Luiz Gonçalves de acordo vereador Cleiton Xavier de acordo com a minha candidatura eu também estou de acordo com a proposta de candidatura do vereador Cleiton Xavier para a relatoria então fica encerrada a eleição então está eleito o vereador relator Cleiton Xavier bem definição da data horário local das próximas reuniões fica aberta a discussão mas eu vou apresentar aqui a nossa proposta a gente vai se reunir de 15 em 15 dias na primeira semana de cada mês e na terceira semana de cada mês nas sextas-feiras às 9 horas e 30 minutos aqui no plenário Elvésio Arantes alguém gostaria de discutir? bem, então colocada essa proposta eu vou colocar em votação como voto vereadora Alinda Farmácia estou de acordo vereadora Luiz Gonçalves de acordo vereador Cleiton Xavier de acordo também estou de acordo então fica resolvido que essa comissão vai se reunir a cada duas semanas nas primeiras semanas e terceiras semanas na sexta-feira às 9 horas e 30 minutos aqui no plenário Elvésio Arantes então vou partir agora para o encerramento dessa reunião nada mais havendo a ser tratado às 13 horas e 27 minutos declaro encerrados os trabalhos agradeço a todos os vereadores participantes da comissão muito obrigada boa tarde obrigado boa tarde para vocês e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti